Você é meu raio de sol, você é razão do meu viver. Na noite vamos para o farol, juntinhos vemos o amanhecer. Olhar as nuvens, sentir o vento passar. Curtir o nosso amor, até o sol brilhar. Meu raio de sol. Meu raio de sol. Meu raio de sol. Meu raio de sol. Você é meu raio de sol. Você é razão do meu viver. Na noite vamos para o farol, juntinhos vemos o amanhecer. Viver os sonhos, deixar acontecer. Tão lindos sonhos, todos com você. Meu raio de sol. 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 Olhar as nuvens, sentir o vento passar Curtir o nosso amor, até o sol brilhar Viver os sonhos, deixar aquecer Tão lindos os sonhos, todos com você Meu raio de sol Meu raio de sol Meu raio de sol